Se deixaste de ser mim Por morrer um mandorim Não acaba a primaver Como vejo, não estou mudado E nem sequer descontente Conserve o mesmo presente E colar do mesmo passado Conserve o mesmo presente E colar do mesmo passado Eu já estava habituado A que não fosse sincero Por isso eu não fico à espera De uma ilusão que eu não tinha Se deixaste de ser mim Não deixei de ser quem era Se deixaste de ser mim Não deixei de ser quem era Vivo a vida como dante Não tenho menos nem mais E os dias passam bem Há os dias que vão distante E os dias passam bem Há os dias que vão distante Horas, minutos e instante Seguem a ordem austera Ninguém se agarra aqui mera Do que destino em caminha Pois por morrer Um mandorim Não acaba a primavera Por morrer o mandorim Não acaba a primavera Há um pronúncio Há um pronúncio de morte Lá do fundo de onde eu venho Se antigos chamam-lhe galho Novos ricos são má sorte É a pronúncia do norte Os tontos chamam-lhe torpe Hemisfério fraco, outro forte Em um dia não sejas triste A pússola não sei se existe E o plano talvez aborte Nem guerra em bairro ou corte É a pronúncia do norte É um pronúncio de morte Como o rio para o mar Não tenho barqueiro Nem em derramar Procuro caminhos novos para andar Colhe-te os ramos Onde pousavam Das viadas às pérolas As pontas se caram Corre o rio para o mar E há um pronúncio de morte E as teias que vidram Na gente O marco parecido com ele Não tenho barqueiro Nem hei de remar Procuro caminhos novos para andar E é a pronúncia do norte Corre o rio para o mar E as teias que vidram Nas janelas Esperam um barco Parecido com ele Não tenho barqueiro Nem hei de remar Procuro caminhos novos para andar E é a pronúncia do norte Como o rio para o mar O marco parecido com ele Música Oh amor, não me mataste o desejo Oh amor, como o teu primeiro beijo Oh amor, não me mataste o desejo Oh amor, como o teu primeiro beijo Quando a tua mãe e a minha trocam delícias Num calor eterno de carícias Oh amor, não me mataste o desejo Oh amor, como o teu primeiro beijo Oh amor, não me mataste o desejo Oh amor, como o teu primeiro beijo Oh amor, como o teu primeiro beijo Oh amor, como o teu primeiro beijo Oh amor, como o teu primeiro beijo